Meu vovô, você está sendo muito bom. E é, meu netinho, por quê? Sim, cuidando de eu e meus irmãos muito. Aí você vai fazer o quê? Aqui está, o mamanguinho delicioso, lá da roça do Brasil. Eu posso comer? Pode. Ah, meu filho, parecendo apetitoso, deixa eu ver. Hum, que delícia, meu netinho. Não come as folhinhas. Não pode comer as folhinhas. Mas você pode tirar? Está gostoso, viu? Tirei. Muito obrigado, meu netinho, e Deus lhe abençoe. E vamos, como é que as pessoas têm que fazer, meu netinho? Dá um like, compartilhe e não veja o meu cabelo novo ainda. Oi, cadê o seu cabelo novo? Mostra aí. Tira, mostre de lado. Olha que cabelo, vai virando, vai virando. Mais. Olha o pezinho, bem feitinho. Rapaz, você tem o cabelo bonito, viu? Parabéns. Vamos botar assim, para a gente ficar nós dois. Quer botar um pouquinho o meu chapéu? O meu irmão também, ó. Seu irmão também é muito bonito, né? É, ele ficou com o mesmo cabelo. Deixa eu te mostrar. Ele vai vir com o chapéu para não te machucar, mas quando ele tirar, você vai ver. Tá certo, você é que manda. É para o meu vídeo, você pode machucar. Você vai ficar com o meu chapéu e depois vai lá. Pode virar uma vista. Olha ele, o outro. E depois tirou. Aí é o outro companheiro do canal. Mostra aí o cabelo. Não, ele pode tirar. Ele tá no computador. Olha o cabelo dele, como tá bonito. Vai virando a cabeça. Ah, o chapéu! O chapéu. Bota o chapéu em você, que você é o bonitão. Bom, então, gente, quem gostou... A gente viu que eu tô pelado ainda. Não, pelado não. Você tá de bermuda por causa do calor. Não tem ninguém pelado aqui. É, mas... Não é? Não tem ninguém pelado. Imite aí. Imite o Michael Jackson aí, por favor. Rapaz, você sabe mesmo dançar o Michael Jackson, viu? Quem gostou, dê like e compartilhe no canal do Menino da Roça. Obrigado, meus... Fãs. Meus fãs e meus amiguinhos. Uma dança final. Dança final. É, sim. Muito bem. Pronto.